E olha, o programa ImunizaSus, lançado pelo Ministério da Saúde, vai capacitar os profissionais que atuam diretamente no Programa Nacional de Imunização. O Brasil tem um dos maiores programas de imunização do mundo. E o ImunizaSus vem reforçar e ampliar essa rede, capacitando 94 mil agentes comunitários em todo o país. O curso terá uma carga de 180 horas, com informações atualizadas de atendimento primário, sintomas de doenças e cuidados durante a imunização. O investimento inicial do Ministério da Saúde será de 58 milhões de reais. Na medida em que nós capacitamos, nós garantimos a segurança dos nossos pacientes. Atualmente, o Programa Nacional de Imunização engloba 19 vacinas, já incluindo a da Covid-19. Para o ministro Eduardo Pazuello, o preparo dos profissionais de saúde é mais um fator para garantir um bom resultado na campanha de vacinação contra a Covid-19. A capacitação, a capacitação, a capilarização do SUS, a interligação das UBS, os novos programas de capacitação de agentes comunitários e de agentes de combate à pandemia, isso tudo junto é uma grande virada, é uma grande virada. Isso é paralelo, paralelo à vacina, paralelo ao combate ao coronavírus, paralelo aos desgastes diários, paralelo às fake news, paralelo às pressões de todos os lados, faz parte. É assim que funciona. E nós temos que, apesar de tudo, progredir, criar e encontrar soluções. E nós temos que, apesar de tudo, progredir, criar e encontrar soluções.